Meus queridos amigos, muito boa noite a todos. É sempre muito bom estar aqui no Instituto Vida Bezerra de Menezes. Hoje eu tive essa confirmação, nós já tínhamos falado, que os nossos queridos Éder e Thelma, o Éder recebeu uma proposta de emprego muito boa e o contrato dele estava terminando na empresa atual. E eu tenho certeza que eles vão montar um Instituto Vida lá na cidade de Vitória, no Espírito Santo. É só uma missão temporária, não é? Rede Renascer, que apoia as gestantes que estão em risco de cometer aborto, ajudando a evitar esse problema e também multiplicando o trabalho do Movimento Brasil Sem Aborto, da Dira, que é a associação que mantém essa instituição. E é que a gente se sente em casa. Eu fico triste porque a Thelma e o Éder são nossos amigos mais queridos. Apesar que eles têm pouco tempo disponível, né? Trabalham um tanto para Jesus e têm que ser mais amigos de Jesus mesmo do que da gente. Mas a gente vai sentir a falta de vocês, Thelma, entendeu? Mas a gente sabe que Deus tem propósitos maravilhosos para todos nós. E eu queria pedir uma salva de palmas para esse casal tão querido, tão dedicado. E os Espíritos disseram, Nazareno, você tem que arrumar pelo menos 20 trabalhadores novos. Porque até o meu Éder, cada um vale por 10. Então, eu até convidei alguns amigos para vir hoje aqui. Então, sejam bem-vindos, aqueles que estão aqui pela primeira vez, Instituto Vida. E hoje nós vamos então falar sobre auto-amor e auto-determinismo. Sua vida e seu destino em suas mãos. Na verdade, essa palestra, ela compõe um seminário. Já tem ele gravado em CDs de MP3. Quatro DVDs com 12 palestras. São muitas horas para falar sobre esse tema. E o tema do seminário é auto-amor, felicidade e auto-perdão. É muito importante também que a gente tenha conhecimento sobre esse outro tema. Autoconhecimento e inulação interior. Então, quem tiver interesse também, procura aprofundar. E o tema mais importante que a gente fez aqui, mas já faz tempo, eu vou voltar para fazer. Eu falei já com a Renata. É a palestra sobre auto-perdão, felicidade sem culpa. Tá certo? Então, hoje a gente vai falar sobre auto-amor. Não vai dar para falar sobre auto-determinismo. A gente precisaria de muitas horas para aprofundar. E a gente convida vocês depois, para quem quiser acompanhar nos DVDs, nos CDs de MP3. Toda a renda vai ajudar o trabalho social e a manutenção aqui dessa casa que a gente ama tanto. E também vocês podem encontrar no YouTube. Todas essas palestras, aliás, todas as minhas palestras estão disponíveis gratuitamente na internet, no YouTube. Tá bom? Saudar os nossos irmãos internautas também. A palestra do auto-perdão está no seminário Depressão e Alegria de Veia. É muito importante o auto-amor também para combater a depressão. Para começar, vamos ler uma poesia do Espírito Casimiro Cunha, pela psicografia do nosso querido Chico, do livro Preito de Amor, do Instituto GEM, Editora GEM. O Cristo clama por nós. Amigos espiritistas, ergamos a nossa voz. O mundo clama por Cristo e o Cristo clama por nós. Sigamos desassombrados à luz do Consolador. A luta de cada dia é a nossa vinha de amor. Na companhia sublime do amigo excelso e imortal, nós somos semeadores da terra espiritual. Imaginando-nos a estrada, de ferrizonha e segura, a corações afogados no pântano da amargura. Ao lado das nossas flores, de doce deslumbramento, a soluços desvairados de angústia e sofrimento. Em toda parte aparecem desertos, charco e espinheiro. Sejamos braços ativos do divino jardineiro. Plantemos alegremente, sob a fé que não descansa, bondade, paz, otimismo, consolação e esperança. Aguardam-nos vigilantes para a bênção do trabalho, a imprensa, a tribuna e o livro, a enxada, o tijolo e o malha. Não desdenhemos servir em todas as condições. Espiritismo aplicado é sol para os corações. Estendamos sobre a terra a alegria que nos invade, multiplicando os domínios da santa fraternidade. Amor que salva e levanta é a ordem que nos governa. Na lide, em favor de todos, teremos a vida eterna. Amigos espiritistas, ergamos a nossa voz. O mundo clama por Cristo e o Cristo clama por nós. Então, fica o convite do nosso querido Casimiro Cunha e assim por diante. Bom, foi muito bom que a gente leu o Evangelho segundo o Espiritismo no início da palestra, nosso querido Eder, falando sobre como a felicidade no mundo de expiação em provas, uma felicidade absoluta, ela não é possível. Está lá, em O Livro dos Espíritos, também nas questões 920 e seguintes. Mas Allan Kardec recebe a instrução dos benfeitores que o homem normalmente é o artífice, é o responsável pela sua felicidade ou pela sua desdita. E que cabe a ele minorar as suas dores e ser tão feliz quanto comporte a sua existência grosseira. Porque, afinal, a Terra ainda é um mundo de expiação em provas. O livro é de 1857. Nós já estamos em 2017 e estamos em plena transição planetária caminhando e adentrando o estágio de um mundo de regeneração onde haverá muito mais felicidade do que no mundo de expiação. Expiação é purificação. Então, hoje nós vamos aprender sobre o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Mas vamos fazer um enfoque um pouco diferente. Inclusive, não está gravado ainda esses slides novos. Recebi muita coisa hoje e ontem. Os amigos espirituais trouxeram muito material para a gente discutir. A gente vai trazer as principais informações e vamos também ver qual é o conselho de Emmanuel no livro O Consolador a respeito do auto-amor. O que Emmanuel nos ensina a esse respeito através da psicografia de Francisco Cândido Xavier? Bom, então a gente vai no capítulo 11 do Evangelho do Espírito Santo, na tradução do nosso querido Evandro Noleto Bezerra e está lá no capítulo 11, no item 1. Os fariseus, tendo sabido que ele fechar a boca do saldoceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, propôs-lhe esta questão para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu, amarás. Se nós buscarmos em grego como está escrito, o amor que está lá é o amor ágape. Nós vamos ver que há diferenças entre os vários tipos de amor escritos nas escrituras sagradas, está certo? A gente vai já aprender o que é que é ágape. Amarás, o Senhor tem o Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tem diz o segundo, semelhante a este. Amarás, também está lá em grego, ágape, o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então, a gente tem essa informação. Então, vejam que o mandamento maior é amar a Deus. A gente tem que amar o próximo do mesmo modo que nós temos que nos amar. No Antigo Testamento, percebemos que aprendemos até relativamente a aprender a amar a Deus. Apesar que a gente não aprendeu muito bem ainda, não. Desde a época de Kardec, até alguns anos, nós temos aprendido muito a amar o próximo. Nós fazemos fazer muita caridade espiritista e consagrou, sobretudo no Brasil, pela prática da caridade material e também a caridade espiritual, da benevolência, da indulgência e do perdão das ofensas. Mas há um outro tipo de amor que a gente está negligenciando, que é o auto-amor. E vou dar uma má notícia para vocês. Nós, normalmente, não nos amamos. Estamos sofrendo muito por isso. E precisamos aprender a nos amar, senão a gente não cumpre o mandamento maior e o mandamento que é semelhante àquele, de amar ao próximo, como a gente deve se amar. Tá bom? Então, vamos tentar identificar alguma das coisas. Bom, há diversos tipos de amor na filosofia grega. O ágape é o amor divino, incondicional, com outro sacrifício ativo, não é passivo, pela vontade e pelo pensamento. Está na Wikipédia, inclusive. Também eles acrescentam que é o amor a Deus, amor aos membros da família, que é o amor incondicional, o amor das mães, etc. é sobretudo, não é? Tem também o amor chamado filia, que é o amor, é a afeição entre amigos. Então, quando no Evangelho tem filia, a palavra, o verbo, é um amor diferente, o amor entre amigos. E quando tem eros, é a afeição de natureza sexual e romântica. Então, Jesus está falando do amor divino, do amor incondicional, que nós temos que ter pelo próximo e também, por nós mesmos, também o nosso amor tem que ser incondicional a nós mesmos. Então, a gente tem no capítulo 11, no item 10, um conceito de que amar, amar no sentido profundo do termo, é ser leal, probo, probo significa íntegro, honesto, consciencioso, ou seja, tem que agir conforme os ditames, dá ou regido pela consciência, honesto, responsável, cuidadoso, isso é, ser consciencioso, para fazer aos outros aquilo que se desejaria para si mesmo, é procurar em torno de si, perto de você, o sentido íntimo de todas as dores que acabruem os vossos irmãos, para suavizá-las, é considerar como sua a grande família humana, mas não é só a família física, a família humana inteira é nossa. É por isso que, não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus vos dá com tanta prodigalidade, com tanta generosidade, porque de vossa parte, muito vos alegraria que vossos irmãos vos dessem aquilo do que necessitais, para todos os sofrimentos, tem depois sempre uma palavra de esperança e de amparo, a fim de que sejais todo amor, toda justiça, ensina o espírito Samson, em 1863. Qual o subtítulo da revista Espírita? Vocês lembram qual o subtítulo dessa revista publicada por Allan Kardec durante 12 anos? Como é que era o subtítulo dela? Vários livros espíritas têm um subtítulo, o livro dos médiuns é o guia ou manual dos evocadores e dos médiuns, o céu e o inferno é a justiça divina segundo o espiritismo, a gênese é os milagres e as profecias segundo o espiritismo, qual o subtítulo da revista Espírita que vocês todos devem estudar? Qual é? Reformador, é uma ótima revista, é a revista, é o órgão oficial da Federação Espírita Brasileira, mas não é esse não, Jornal de Estudos Psicológicos, olha que coisa curiosa, então o espiritismo não é só filosofia, não é somente ciência, não é somente de consequências ético-morais, religião no sentido amplo da palavra, mas também está estudando a alma, psique é a alma em grego, então vamos a fazer hoje uma abordagem buscando a ciência, o espiritismo não tem um caráter progressivo, não é uma revelação que a cada dia traz mais informações, e quantos médiuns como Divaldo Pereira Franco, como o próprio Raul Teixeira, Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Hamed, muitos outros, o próprio Emmanuel, tem trazido muita coisa sobre autoconhecimento, sobre questões psicológicas, nós temos a série psicológica, não é publicada por Divaldo Franco, do Espírito Joana de Anjos, entre tantos outros, então nós vamos focar hoje um pouquinho mais na parte psicológica, vamos ver o que a gente pode aprender um pouquinho sobre auto-amor, mas antes, temos que lembrar de O Livro dos Espíritos, questão 719, o homem deve ser censurado, criticado por procurar o seu bem-estar? Resposta, O bem-estar é um desejo natural, Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação, Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido, à custa de outras pessoas, nem venha a diminuir-vos as forças físicas e morais. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, tem no item 10, um trecho que eu trouxe para vocês, da mensagem chamada O Homem no Mundo, de um Espírito Protetor, olha o que ele está dizendo para a gente, está no modo imperativo do português, não é assim? Sede vós, ou sejam vocês, sede alegres, felizes, mas seja a vossa alegria, que provém da consciência reta, seja a vossa felicidade, a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança, olha, porque sabemos que há muitas recompensas, Jesus nos promete a Pedro, e a todos nós, tudo aquilo que renunciarmos em nome do seu Evangelho, ou por amor a ele, receberemos em cêntuplo no mundo espiritual, também o Espírito Verdade vai dizer, que os espíritas receberemos em cêntuplo tudo aquilo que houvermos esperado, então a gente vai receber muitas recompensas, a gente não fica triste com a morte, a gente não tem medo de morrer, a gente tem medo de não viver como a gente deveria ter vivido, e isso é que nos assusta, então vamos fazer a nossa parte, não é? E como é que diz lá o próprio Haroldo Dutra Dias e muitos dos palestrantes, quando você entra no avião, o que é que as comissárias falam, não é? Olha, não é um caso de despressurização, máscaras cairão automaticamente sobre suas cabeças, puxa o elástico, coloque no seu nariz e a boca, respire normalmente, coloque primeiro a máscara em você e depois na pessoa que está a seu lado, então primeiro a gente tem que se amar também, a gente tem que se cuidar para poder cuidar melhor dos nossos irmãos, e no próprio livro dos Espíritos, vocês me perdoem porque veio muita coisa, não deu tempo de pegar e copiar e colar nos slides, mas no livro dos Espíritos, o Carlos Leck pergunta se o princípio das paixões é mal em si mesmo, ou seja, as nossas imperfeições como egoísmo, orgulho, inveja, ciúme, agressividade, mágoas, etc., elas são maus, más em si mesmas? O que é que vocês lembram do que eles disseram? Não, não é elas que são más, mas é o excesso que a vontade acresceu a elas que as faz sermos, serem tão prejudiciais, então a gente está trazendo da nossa natureza animal todas essas questões, sobretudo o egoísmo, que é o instinto de conservação e a gente tem muita encrenca ainda para trabalhar, mas nós agravamos esses problemas, então vamos tentar identificar o que é que a gente pode estar fazendo para prejudicar, então quais são as causas da falta do auto-humor? Primeiro, tendências pregressas, então se em outras vidas você já foi uma pessoa que não se amava, nessa vida normalmente você já traz esse problema, rejeição da mãe no útero, meus amigos, está muito ligado com o aborto, a mãe que não deseja o filho já começa a gerar falta de auto-amor na criança, mas se ela persevera, se ela faz um sacrifício, a gente sabe que quanto maior o sacrifício, maior o mérito da ação, o pessoal às vezes vê Divaldo Franco dando palestra, ou até mesmo a gente que é seguidor de Divaldo, quando a gente dá palestra, o pessoal olha que bacana aquela pessoa está ganhando muitos bônus hora, está não pessoal, dar palestra é muito fácil, não vale quase nada para a gente, agora aquelas mães que cuidam de crianças, que recebem crianças, mesmo com um parceiro obrigando a abortar, sem a família dar apoio, abandonando, colocando ela para fora de casa, recebendo crianças doentes, com a chamada equivocadamente, anencefalia, que na verdade é um tipo de acrocefalas ou microcefalas, são crianças deficientes, físicas e mentais, que agora o Supremo usurpa a competência do legislativo e muda a lei, o Supremo não tem essa competência, isso é inconstitucional, mas infelizmente, alguns ministros ainda pensam assim, então vejam, por isso até que temos a PEC 181-2015, que não modifica o código penal, não retira as excludentes de ilicitude do aborto no caso de estupro e no caso de risco à vida da gestante, continua tudo isso valendo, ela apenas está deixando claro o que sempre foi claro, mas para alguns ministros que são, em tese, os guardiões da Constituição, eles interpretam do jeito que ele quer, não, vida é só depois de 12 semanas, antes não tem vida não, e aí legislaram permitindo o aborto das crianças físicas, com deficientes físicos e mentais chamadas equivocadamente de anencefálas e querem fazer isso agora, de modo geral, para todas as pessoas, então a PEC é só para esclarecer, para dizer, olha pessoal, essa vida que está aqui na Constituição é desde a concepção, senhores ministros, foi só por isso que ela surgiu, e vamos apoiar, então a PEC 181-2015, a PEC da vida, defendendo o Brasil, o coração do mundo, o pátrio do evangelho, do crime grave do aborto, que a gente sabe que é, a gente sabe que a gente tem todo o dever de errar, todo o direito de errar, mas temos o dever de reparar os nossos erros, sim, e vamos ajudar, como a gente ajuda o Instituto de Vida, etc., ajuda as crianças carentes, as gestantes carentes, isso é o que a gente tem que fazer, porque a caridade cobre uma multidão de pecados, porque muito amor, seus pecados foram perdoados, então a mãe que rejeita a criança já gera, desvalia no pequenino, ou o pai também, em muito menor escala, porque a mãe está muito ligada, o bebê é uma ligação mediúnica, não é? É uma verdadeira sessão de materialização dentro do útero da mãe, é isso que acontece lá, o espírito se materializa dentro do ventre da mãezinha, rejeição e ciúme dos irmãos, pode acontecer também, pode agravar, então a desnutrição afetiva, quantos nós estamos desnutridos do alimento das almas, qual é o alimento das almas, vocês lembram? O amor, capítulo 18 do livro Nosso Lar, o amor é o alimento das almas, e a gente tem um excesso de comparações, não é? A gente fica se comparando e a gente se compara com os atores das novelas, com as atrizes, com as top modas, que aparecem na revista cheia de retop de Photoshop, de programa de edição de imagem, tira todas as ruguinhas, tira todas as manchinhas, as cicatrizes, não aparece, eu trabalho com isso, eu sou papiloscopista da Polícia Federal, a gente edita, faz retrato falado, faz tudo usando o Photoshop, a gente deixa a pessoa linda, se quiser, e a gente se compara com esses padrões, com esses adônios, com essas, não é? Davi de Michelangelo, que não são reais, eles não existem, ali na filmagem também eles ajeitam tudo, então a gente se compara e sempre vai ter alguém mais bonito, mais inteligente, mais magro, mais elegante, mais educado, mais, não é? autoconfiante, a gente não deve se comparar, porque cada um de nós é uma obra-prima, nós somos únicos, Deus é um péssimo matemático, ele só sabe quanto era até um, porque ele cria um, em vez de fazer dois, três, quatro, cinco iguais àquele, não, ele cria mais um, e mais um, e mais um, e mais um, Deus só sabe quanto era até um, nós somos obras-primas da criação, então a gente tem que se valorizar, e lembrar que isso aqui é apenas uma roupa, não é? Isso aqui é apenas uma roupa, e a gente sabe, por Emmanuel, que feiura é proteção espiritual, é como se fosse uma armadura do Espírito, vejam aí, não é? Madreza de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, eram bonitos? Não eram, não é? Francisco de Assis, dizem que era feinho de doer, a sua voz era bonita, mas ele era muito feio, será que não era proteção para eles cumprirem a missão deles? Então, a Lívia está chegando, a minha filha, junto com a Fernanda, não é? Está aqui também, a Lívia, se puxar a mãe, eu estou preocupado, porque a mãe é muito bonita, é melhor que ela puxar o pai, porque vai estar mais protegida, não é? E ela, vocês sabem que ela é fruta dessa casa, Deus só nos concedeu a Lívia depois de três anos de tentativas, fizemos festilização em vidro, inseminação artificial, nada funcionava, tratamento espiritual, deve ter ajudado, mas quando, depois de começamos a ajudar outras instituições de crianças, e aqui, entramos no Instituto Vida para trabalhar, no grupo mediúnico, só fomos uma vez para a reunião mediúnica, no mês seguinte, a mulher estava grávida, eu estou dizendo já para os meus amigos, olhem, vem para o Instituto Vida, porque quem vem para o Instituto Vida é engravida, então, venham para cá, porque é isso, é a caridade que cobre o majidão de pecados, vamos ajudar o Bruno, e isso a gente vai, e deve ajudar, está certo? Então, cuidado com as comparações equivocadas entre os filhos, não devemos comparar os filhos, eles são diferentes, nada disso, e quando você se achar muito ruimzinho, vai procurar realmente pessoas carentes, deficientes, aí você vai ver que você é muito belo, muito bonito, muito feliz, e não sabe, por isso que o trabalho da caridade é tão importante, a gente até tem culpas hoje, hoje tem uma ditadura, a mulher tem que ser executiva, quem disse isso? A mulher que quiser, não, eu quero ser mãe, ela não pode, por que que não pode? Ah, você não trabalha não? Como se a mãe não trabalhasse? Então, às vezes, a realização maior da pessoa é ser mãe, mas hoje tem uma ditadura que a mulher tem que trabalhar fora, se vocês lerem o livro O Consolador e outras obras de Emmanuel, o feminismo, para ele, ele é visto com muita reserva, muita reserva, então, a gente tem que ter, por que que a gente não pode ser? Quando a gente vê o livro Voltei, de irmão Jacob, que foi Friedrich Figner, diretor da Federação Espírita Brasileira, ele, quando desencarna, ele não se enxerga no mundo espiritual, ele não tem luz, apesar de ter sido um grande trabalhador aqui, ele não tem luz, e aí ele veio chegando uma senhora nimbada de uma luminosidade extraordinária, cercada de crianças, e aí o irmão Andrade diz, elas foram suas filhas, e também elas foram suas alunas, ela foi professora, é a senhora M, e esse espírito vai para regiões celestiais que ele, diretor da Federação Espírita Brasileira, não podia entrar, por quê? Porque quanto maior o sacrifício, o maior o mérito da ação, é o óbvio da virgulha pobre, pessoal, Jesus já falou sobre isso, então, ser mãe, é um bônus hora, muito melhor de estar aqui dando palestra, ainda mais com tanta facilidade, com microfone, com tantas facilidades, então, cuidado com as nossas crenças, também, atavismo, que trazemos de outras encarnações, focamos muito nos defeitos dos outros, e por isso, nós ampliamos e aprendemos a enxergar os nossos muitos defeitos, também, que é natural, e nós gostamos de sofrer, há pesquisas científicas, demonstrando que a gente experimenta a sua felicidade, quando a gente aprende, quando a gente supera desafios, e quando a gente sofre, a gente tem um prazer mórbido de sofrer, e por isso a gente se vitimiza tanto, sentimentos de culpa, também provocam a falta do auto amor, o desamor, então, muito cuidado com a culpa, a gente vai falar depois só sobre auto perdão, felicidade sem culpa, recomendo aos internautas, procurem na internet, e na aceitação, a gente não se aceita, e aí se revolta, aí vai gerar, então, outras traumas, violências, bullying, também pode diminuir a nossa autoestima, e gerar o desamor, essa mídia, então, com padrões inatingíveis, e fatos ruins, na verdade, eles apenas são gatilhos, tem pessoas que reagem de maneiras completamente diferentes, nós temos que ter a tal da resiliência, não é verdade? Então, lembrar que a gente cria uma imagem, uma auto imagem idealizada, que não corresponde à realidade, e quando a gente vai fazer autoconhecimento, a gente se defronta, com esses defeitos que nós trazemos, e a gente tem que ter muito auto amor, muita auto aceitação, para prosseguir no autoconhecimento, que é o meio prático mais eficaz, de um homem melhorar-se nesta vida, e de resistir, aos arrastamentos do mal, diz a questão 919, de O Livro dos Espíritos, vamos ver algumas das consequências, da falta do auto amor, e analisem se Jesus tinha alguma coisa dessas coisas, não tem, Jesus não tinha, Jesus tinha perfeito o seu auto amor, carência afetiva, quem não se ama, é carente, vive naquela carência, e nunca está satisfeito, aí tem baixa autoestima, tem complexo de inferioridade, tem insegurança, e essa insegurança gera o quê? Ciúmes, às vezes doentios, terríveis, gera inveja, em vez de você admirar a pessoa, você sofre, por quê? Porque você não se ama, gera desleixo, pode gerar desleixo, se você não se quer bem, você está desleixado, em vez de você ser um cuidador de alguém que tem dependência química, por exemplo, você vira uma dor que cuida, porque você não se ama, você não sabe lidar com aquilo, é uma doença chamada codependência, muito bem explicada, eu tenho um palestra sobre dependência química também, e a gente fala que a família sofre mais do que o usuário da droga, muito mais, ele só sofre muito mesmo quando chega no fundo do poço, disponibilidade exagerada, então a gente quer agradar a todos, a gente não sabe dizer não, por quê? porque a gente não se ama, eu era assim, quando vocês viram uma pessoa que, entre aspas, muito boazinha, porque aqui na terra não tem pessoas boas, nós somos maus, nós somos egoístas, nós somos orgulhosos, basta ter um blackout, basta ter uma greve da polícia, o que é que a gente faz? A gente saqueia as joalherias, os supermercados, é isso que a gente... Quando o caminhão tomba, o que acontece? Não tem perigo, a carga vai ser saqueada, nós somos assim, é assim que nós somos, então a gente tem que ver que a gente, como a gente não se ama, era o meu caso, eu queria ser muito bonzinho, tudo que me pediam, Neno, você faz, você faz, e aquilo também, e aquilo outro, claro, por que não? E o meu psicólogo diz, Neno, quando você chega no seu escritório, na época eu era advogado, e vê aquela pilha de pendência, o seu inconsciente registra, irresponsável, você vai perder o prazo, se ela coloca fardos demasiadamente pesados nos seus ombros, porque você não soube dizer não, e o psicólogo maior da humanidade já nos ensinava há dois mil anos, que o vosso dizer seja sim, sim, não, não, porque tudo que ultrapassar dali vem do mal, então a gente tem que ter equilíbrio, o amor ao outro tem que ter um equilíbrio conosco, tem que ter um equilíbrio, senão a gente vai sofrer, então a gente acaba com muita disponibilidade, e acostuma maus as pessoas, atrofia os nossos filhos, porque ele não sabe fazer nada, a gente faz tudo por eles, gera superproteção, quer levar uma pessoa para dependência química, trate o seu filho com superproteção, faça todos os gostos dele, não deixe ele aprender a ralar, a correr, acordar cedo, arrumar emprego, ter o dinheiro dele, não faça isso, não superproteja, todos os educadores são a favor disso, contra isso na verdade, a pessoa torna-se uma controladora, e a gente tem uma ilusão de controle, então qual dependente acha que está controlando o dependente química, é só uma ilusão, porque também não tem o auto-amor, e a gente ainda vai ter a muquerela, murmúrio, queixa, reclamação e lamentação, como ensina Simão Pedro de Lima, eu recomendo para quem desejar a palestra O Poder das Palavras, uma palestra muito bonita, muito bacana sobre esse assunto, e pode gerar até compulsão alimentar, a pessoa que não se ama, você vem perguntar, você tem fome de que? Será que não é uma carência afetiva? Será que não é saudade do seio, da mãezinha, do aconchego, do colo? E aí a gente substitui a carência afetiva na região oral, aí a gente vai para a comida, vai descontar na comida, a gente vai para o cigarro, para a boca, vai para o copo de cachaça, por quê? Porque ali a gente sente falta do amor da mãezinha, porque somos pessoas carentes afetivamente, não é? O Alberto Almeida tem um seminário muito interessante sobre transtornos alimentares, tem no YouTube, gravado lá na Inglaterra, tá? Procurem depois. Vai gerar também ingratidão, a gente não é uma pessoa grata à vida, a gente não é feliz, a gente não tem motivo para agradecer, e a gente, em vez de ser puro, a gente vai ser puritano, puritanismo não é uma coisa boa, vamos buscar sim a pureza gradual, mas vamos reconhecer que nós temos nossas imperfeições, não vamos querer agradar a todos, porque isso é vaidade, vaidade é querer agradar a todos, além de ser preocupação excessiva com a aparência pessoal, não é? a pessoa quer agradar todo mundo, aí a gente vai e vai querer ser puritano, quer ser todo certinho, porque morre de medo da rejeição dos outros, morre de medo das críticas, porque não se ama, se ela não se ama, ela não se garante, ela depende do aplauso, ela depende de manter uma reputação ilibada, porque ela não se ama, se ela perder o amor das pessoas, como é que ela vai sobreviver? Então vejam como a gente exagera, vai para a hipocrisia, vai para o fim, para o fingimento, a gente finge ser bom quando a gente não é bom, por isso que é tão importante a humildade, um dos defeitos que Jesus mais combateu foi a hipocrisia, foi o fingimento, os fariseus pousarem de santos lá, quando não eram, vai gerar autodepreciação, que não é humildade, é autodesprezo, a gente vai virar, Maria vai com as outras, me perdoem utilizar o nome de Maria, mas é a expressão que vocês conhecem, a pessoa não tem vontade própria, ah não, todo mundo aborta, eu vou abortar também, quando se ela tivesse autoamor, não, eu vou cuidar do meu filho, vou cuidar da minha criança, que vai ser uma das maiores alegrias das nossas vidas, o amor que a gente nunca conheceu, o maior amor que a gente pode conhecer é o amor de pai, amor de mãe, é a gente ser pai, ser mãe, não é o que a gente tem por eles, não, vamos receber as criancinhas, vai ter o falso amor, a gente não vai saber amar, porque a gente não se ama direito, essa carência gera mágoas, e mágoas gera rancor, gera ressentimento, a gente fica sentindo de novo, gera ódio, gera ira, gera isolamento, gera separações afetivas de amigos, de cônjuges, de parceiros, vai gerar dependência, a gente vai ser uma pessoa dependente dos outros, vai cuidar muito da reputação, hipocrisia, vamos usar máscaras, não é? Em vez de sermos autênticos, espontâneos, vamos ter muito medo, não é? A gente sabe que o medo é o medo da rejeição dos outros, é o segundo maior medo da psicologia, é o medo da rejeição dos pais, sobretudo, dos pais, e depois da sociedade, e a gente quer agradar a todos, não é? Então, está lá no livro A Gênesis, capítulo 13, tem 10, que as imperfeições morais são fruto do nosso instinto de conservação, é a principal causa para as nossas imperfeições morais do instinto de conservação, e o principal deles que gera uma série desses seus problemas é o medo, a gente já deve ter falado aqui outros dias, procurem depois. Então, vai gerar também dominação, vai gerar depressão, olha aí, vamos nos tornar controladores, depende também da educação, da cultura, vamos nos reprimir porque a gente não se ama, tudo aquilo que a gente não gosta, a gente vai reprimir, e Guiung dizia que você é dirigido por tudo aquilo que você não tem consciência, a sombra nos influencia mais do que a gente imagina, as nossas imperfeições, vai buscar os vistos, aí vamos buscar as drogas, as fugas psicológicas, são dezenas, não vai ter tempo da gente aproveitar aqui, e vamos atrair parceiros atrapalhadinhos, como a gente não se ama, é como a gente fosse um náufrago, a gente está lá se afogando, qualquer pedaço de madeira que jogarem para a gente, a gente vai se agarrar nele, a gente não sabe escolher os parceiros ou as parceiras, porque a gente não está bem, agora quando você aprende a ficar bem, quando você se ama, quando você tem a sua religião, seu trabalho, seus amigos, seu esporte, seu lazer, seu hobby, etc., e você aprendeu o auto-amor, você não está ali se afogando, você vai escolher, não, esse aqui não combina comigo, esse aqui não dá certo, esse aqui é isso, não é? a gente vai estar mais, então até nos relacionamentos, o auto-amor é muito importante, vai gerar subserviência, humilhação, aquela disponibilidade nociva, auto-anulação, e que normalmente quem doa muito, espera muito, vira um hub de problemas, não é? Vira uma central de problemas, minha mãe é assim, toda a família liga para ela, ela sabe todos os problemas do mundo, ela fica mais triste, mais depressiva ainda, então quem doa muito, também espera muito, cobra muito, a gente não impõe limites, Jesus impõe limites a si mesmo, vocês lembram disso? A mulher serofenícia vem pedir, que ele cura a filha dela, que estava enferma, ela não era judia, ele vai dizer, mulher, eu não vim senão para as ovelhas desgarradas de Israel, ou seja, a minha missão é pregar para os judeus, para os samaritanos, eu não vou pregar para os romanos, para vocês, quem vai pregar para vocês é Paulo, é Tiago, é Pedro, essa turma depois é João, ele é um espírito crístico, a mais elevada hierarquia entre os espíritos, por Jesus é um Messias, é um Cristo, ele estabeleceu limites para ele, eu vim aqui só pregar para esse povo aqui, e não é justo tirar o pão da mesa dos filhos, para dar aos cachorrinhos, mas ela vai dizer, mas senhor, até os cachorrinhos comem as migalhas que caem, das mesas dos filhos, e como ele não era só justiça, era também misericórdia, ele vai dizer, mulher, grande a tua fé, seja feito conforme tu cresça, e a filha dela curada, então veja que até Jesus tinha limites, mas a gente não, a gente quer ser o salvador do mundo, da família, a gente quer curar a família, o filho, o marido, o alcoólatra, a gente quer resolver o problema dos outros, não é essa a nossa missão, vamos ajudar, vamos esclarecer, vamos orientar, vamos orar por eles, mas nós não vamos conseguir mudar as pessoas, está certo? É importante ter essa consciência, que até Jesus se impôs limites, mas Nazaré, na questão 642 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta-se, para o homem ser agradável a Deus, e assegurar a sua felicidade futura, bastará que ele não pratique o mal? Os Espíritos respondem que não, que o homem deve fazer o bem no limite de suas forças, porque responderá pelo mal que surge da sua omissão no bem, quando a gente não age e surge o mal, nós somos corresponsáveis, se a gente não ajudou aquela gestante carente da nossa família e ela abortou, a gente é abortista também, então a gente tem que ter essa consciência, mas lá o que é que está dizendo? No limite de suas forças, tem gente que não tem limite, eu não tinha limite, por quê? Porque eu não me amava, e um dia desse foi bater na UTI, com pneumonia dupla, princípio de septicemia, não desencarnei, porque não tinha esse mérito, porque se fosse um homem de bem, teria morrido, então vai gerar o autoabandono e a infelicidade, que é a coisa pior do que a infelicidade, a falta de esperança, que a gente não sabe, mas a gente perde até a esperança, perder a esperança é pior das coisas que podem acontecer, e a esperança é filha da fé, nós precisamos da fé, e a gente vai ativar ainda alguns mecanismos de defesa do ego, na palestra, no seminário sobre autoconhecimento, a gente explora, são 29 mecanismos de defesa do ego, eu trouxe alguns aqui para vocês terem, então o vitimismo, a gente coloca na posição de vitimazinha, olha o que os outros fizeram comigo, não, a pergunta é, o que é que eu decido fazer com o que os outros fizeram de mim? essa é que é a pergunta, compensação, a psicóloga que me atendeu, ela disse, Nazareno, você sabe por que você dá palestras? aí eu disse, não é porque é vaidade, não, porque todo palestrante é meio vaidoso, meio exibidozinho, é natural, mas é bom ter consciência disso, e ela disse, não, é porque você tem problema de autoestima, você, como não se ama, você dá palestras, porque você quer receber o carinho das pessoas, o reconhecimento, os aplausos, ter muitos amigos, mas isso é um mecanismo de defesa do ego, é uma compensação, você tem que tratar o problema, o que é o problema? A falta de autoestima, e olha, e eu achando que era missionário de Jesus, problema de autoestima, por isso que eu virei palestrante, olha como a faldeza, o amor está por trás de tanta coisa, a projeção, a gente enxerga no outro, o que a gente tem, introjeção, ah, eu sou amigo de Divaldo, eu sou amigo de Chico, para ver se a gente fica importante, se a gente tem alguma das qualidades dele, tem uma série de outros mecanismos, o isolamento, vai provocar o orgulho, o orgulho também, que o orgulho, ele vai ter umas 30 consequências, eu tenho uma palestra sobre o orgulho e suas máscaras, o orgulho tem umas 30 consequências, gera o preconceito, presunção, prepotência, arrogância, gera o melinda, gera a mágoa, gera uma série de coisas que vocês imaginarem, é o pai de muitos vícios, a fonte de quase todos os males, a negação de muitas virtudes, e por isso Jesus dedicou-se a combatê-lo, como o principal obstáculo ao progresso, nós vamos encontrar o orgulho, como móvel, como motivo de quase todas as nossas ações, não é porque a gente é bom, não é porque a gente faz, porque a gente quer aplausos, é orgulho nosso, a gente faz caridade, não é porque a gente é bom, é porque a gente quer aplausos, ou porque a gente tem medo de umbral, ou porque quer convontar vantagem diante dos outros, a gente não sabe fazer, a gente não sabe amar ainda direito, porque a gente nem se ama, essas citações estão no Evangelho segundo o Espiritismo, a vaidade nós já falamos um pouquinho, e o auto-amor nos relacionamentos, não precisaria de um seminário só sobre falar de auto-amor, nas nossas encrencas conjugais, como é importante a gente, a gente tem muito medo da rejeição, Nazareno, o que é que você sugere, quais são os sugestões que você traz para a gente? Bom, primeiro, o autoconhecimento, que é o meio prático, mais eficaz, de um homem melhorar-se nesta vida, de resistir aos acertamentos do mal, recomendo um livro, quando o desamor está associado a doenças, tem um livro chamado A Doença Como Caminho, não é um livro espírita, apesar de reencarnacionista, dos autores Tauer Deflessen e Rudiger Dock, editora Pensamento, olha lá, fibromialgia, fibromialgia, a pessoa sente muitas dores musculares, será que ela não é ela mesma se castigando? Com o perfeccionismo, fruto do orgulho, a frustração, fruto do orgulho, doenças degenerativas, será que não é a agressividade voltada para dentro? Pessoa se atacando, lúpus e outras enfermidades? Timidez mórbida, não é? Porque tem a timidez saudável, mas Jesus não era tímido, timidez normalmente é defeito, gera também a depressão, e gera o suicídio, grande problema, um agravamento muito grande dos nossos sofrimentos, não é? Mas ninguém está fora das mãos de Deus. Sugestões, e por limites, falamos aqui do exemplo de Jesus, lembrar que a natureza não dá saltos, lembrar que o auto-humor permite a reforma íntima real, e não essa máscara que a gente coloca, e até largar os vícios, porque quando a gente se ama, a gente diz, não, eu vou largar esse negócio, vou emagrecer, vou fazer uma dieta, vou fazer atividade física, vai nos ajudar a fazer isso. É importante que a gente admita a nossa raiva, a raiva não é para o nosso mal, é uma energia, é uma força, é um poder. A gente pode canalizar a energia agressiva para dar garra, para dar determinação, para dar coragem, para nos dar força para trabalhar, para defender a vida, desde a concepção até a morte natural. A raiva pode ser canalizada para o bem, e não para agredir outras pessoas. Foque no lado bom das pessoas, comece a enxergar a bondade nas pessoas, se os olhos são a lâmpada do corpo, se teus olhos são bons, todo teu corpo terá luz, mas se teus olhos são maus, todo teu corpo estará em trevas, e se a luz que habita em ti são trevas, quão grandes serão essas trevas? Então, vê a bondade nas pessoas, Jesus viu qualidade até numa cobra, sede mansos como as pombas, mas prudentes como as serpentes, as serpentes são muito cautelosas, calculam muito bem o seu movimento, Jesus viu qualidade numa cobra, a gente não vê alguma qualidade no nosso irmão, só vê os defeitos. Então, na hora que você foca para o lado bom das pessoas, você começa a enxergar também o seu lado bom, tome consciência também das suas emoções, o que é que essa raiva está querendo me ensinar? O que é que essa mágoa? A pessoa não nos magoa, a gente que permite ser magoado. É importante, claro, o que o ofensor faz, mas ele só consegue nos atingir porque a gente tem uma janela, um ponto fraco que permite aquela mágoa. Então, perguntaram a Gandhi quando alguém o agrediu, o senhor perdoa? Perdoa, não, não perdoa. Mas o senhor que prega a não-violência, a compaixão, a rinça, o satyagraha? Não, não perdoa, porque ele sequer me ofendeu, porque ele estava tão bem, sabia que ele era uma pessoa atrasadinha, atrapalhadinha, ele nem sabe porquê, porque ele tinha humildade, ele não tinha preocupação de agradar os outros, o cara podia falar mal dele, caluniano, não tinha nenhum problema. Tome consciência das suas culpas também, muito importante, trabalhar, a culpa também vai nos ajudar a nos melhorar e faça caridade sem salvacionismo, a gente tem que aprender a fazer caridade sem salvacionismo, como ensina o Espírito Hamed, no livro Renovando Atitudes, também tem os prazeres da alma e as dores da alma que eu recomendo, muitos bons para vocês. Lembrar que Deus é perfeito, sua obra também é perfeita, se eu sou filho de Deus, eu sou divino, porque quem é filho daquilo, é, tem as características, por isso nós somos divinos também, sua obra é perfeita, então não tem nada errado com a gente. Escute Deus, faça um exercício, todo dia, imagine Deus falar com você, todos os dias, o que ele vai dizer para você? Lembre do amor da sua mãezinha, como é que sua mãezinha se dirigiria a você? Agora, multiplica o infinito, porque o amor de Deus é infinitamente maior do que o das nossas mães, não tem nem como comparar. É claro que o amor de Deus, ele permite que a gente passa pelas provas, para a gente crescer, para a gente se fortalecer. Ele açoita os seus filhos, como está na Bíblia, está lá, realmente, não é? Deus castiga os seus filhos para os corrigir, porque os ama, não é? Alguma coisa desse tipo, não lembro a citação exata. Então, mas é tudo para o nosso bem, mas ele nos ama, é a parábola do filho pródigo, a parábola do auto-amor, é a parábola do filho pródigo, que eu recomendo vocês assistir a palestra do Haroldo Dutra Dias sobre a parábola do filho pródigo, eu também tenho, vocês podem consultar também, inclusive no YouTube. Então, lembra, o que Deus diria para a gente? Eu amo você, meu filho, mesmo você ainda sendo uma criancinha na questão tal, na questão X, ameaça, meu principal problema é pouca força de vontade, preguiçoso, isso me incomoda, gosto muito de dormir, sou bom de cama, durmo que é uma beleza, mas Deus me ama, porque ele sabe que eu estou me esforçando, mas a gente tem que se esforçar, o auto-amor não é se acomodar não, viu pessoal? Não é para se acomodar, não é para não se, para não transformar a reforma íntima em tortura íntima, não é tortura íntima, reforma íntima é esforço, gradativo, mas tem que ter humildade, a gente não vai virar uma pessoa como tem a força de vontade, como Chico Xavier, não dá para se comparar a Chico Xavier, eu não consigo, não dou conta, então a gente tem que ter essa humildade, se aceitar, e Deus, olha meu filho, eu estou feliz, olha você virou espírito, você foi ateu, meu filho, está muito melhor hoje, está até pregando bem, continue, desanime não, fique triste, não lhe amo, eu te amo meu filho, eu te amo minha filha, não é? Sugestões mais, eu quero felicidade, qual a maior caridade para você fazer com você mesmo? Bom, lá no livro, o Consolador, na questão 255, não vai ter tempo de mostrar aqui, vai dizer que o serviço urgente que nós devemos buscar, não é o da caridade material, que é sempre importante, mas ele vai dizer que é a caridade da iluminação íntima, iluminando os valores da criatura, nossa principal caridade que a gente pode fazer, a principal é conosco, vocês lembram qual é a missão dos espíritos? Está lá, na questão 558, a missão dos espíritos, eu fiz um resumo aqui, é se auto aperfeiçoarem, é se melhorarem, concorrendo para armar o universo, executando a vontade de Deus do qual são ministros, aí você está falando dos espíritos superiores, tem muitas perguntas sobre a missão dos espíritos, então, a gente está aqui para se melhorar, não é para salvar os outros, então é o auto aperfeiçoamento que é a nossa missão, então vamos evoluir e amar, a gente tem que lembrar que esses sentimentos negativos de desamor, de abandono, de ansiedade, prejudicam a sintonia com os bons espíritos, eles querem nos influenciar e a gente não deixa, eles querem nos inspirar e a gente não permite, porque a gente está sempre com aqueles pensamentos negativos de desamor, então a caridade real é consequência da iluminação interior, a gente se ilumina e a gente vai fazer uma caridade muito mais sincera e efetiva, Nazarene, então tem que esperar se iluminar para fazer caridade? Não, Emmanuel diz que nós devemos fazer tudo por amor, mas enquanto a gente não aprendeu a fazer por amor, façamos pelo dever, porque é nossa obrigação ajudar os nossos irmãos, mas vamos aprender a fazer a caridade real que realmente nos purificando, porque expiação significa purificação, não é necessariamente sofrimento não, o sofrimento é só um alerta para mudar a rota, a sua rota está errada, meu filho tem uma coisa errada, tem essa emoção aqui, está lhe casando mal, ela quer ensinar alguma coisa, você que não está vendo, aprenda com as suas emoções, e quem é a pessoa mais importante da sua vida? Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Estou falando tão baixinho que eu não sei se é encarnado ou desencarnado, não, a pessoa mais importante da sua vida é Deus, agora a pessoa mais importante da terra é você, então, lembre disso, tem que se apaixonar por si mesmo, então, já falamos sobre a parábola do automô, que é a parábola do filho pródigo, identificação das virtudes, dos talentos, da sombra dourada, começar a olhar para as nossas virtudes, aprender como usar as emoções negativas para crescer, o que essas emoções estão nos ensinando? Então, aprender com as nossas emoções negativas, identificar os talentos, não é que Jesus pede para a gente colocar para multiplicar, ter o acompanhamento fraterno, não só o atendimento, mas o acompanhamento, está lá em Tiago, carta de Tiago, 5,16, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis, é cura, é terapêutico a gente se confessar, para a saúde mesmo, a oração feita por um justo pode ser muito, pode muito em seus efeitos, e os psicoterapeutas dizem que a doença sai pela boca, por isso é muito bom, se você puder, procure um psicólogo, um bom psicólogo, um bom psicoterapeuta, muitas casas espíritas têm voluntários que fazem trabalho de psiquiatria, inclusive psicologia, o André Luiz mesmo tem psicólogo, eu sei, outras casas também tem, busque, se você puder fazer, você está investindo na sua felicidade, na sua... e para a gente concluir, tem, eu queria falar do Emmanuel e queria contar esse caso do jovem meditador, dá tempo? Vamos lá? Vamos logo falar do que é que o Emmanuel nos fala, 351 do livro Consolador, como entender o amor a nós mesmos segundo a fórmula do Evangelho? Olha o que é que a gente pode e deve fazer imediatamente, olha aqui, o amor a nós mesmos deve ser interpretado como a necessidade de oração e de vigilância, que todos os homens são obrigados a observar, vocês fizeram a prece quando acordaram hoje de manhã, quando almoçaram, quando lancharam, tomaram café, agradecer a Deus hoje, por que não faz a prece? Cientificamente funciona, cientificamente vocês estão contra a ciência agora, amar a nós mesmos não será a vulgarização, ou seja, tornar comum de uma nova teoria de auto-adoração, não é isso, não é egoísmo, não, para nós outros, a egolatria, o culto ao ego já teve o seu fim, porque o nosso problema é de iluminação íntima, olha ele falando sempre de iluminação, na marcha para Deus, esse amor, portanto, deve traduzir-se em esforço próprio, tem que se esforçar, não pode se acomodar, em auto-educação, em observação do dever, em obediência às leis de realização e de trabalho, em perseverança na fé, em desejo sincero de aprender com o único mestre que é Jesus Cristo, Jesus falou, mestre, chama, é o que, os estentes um, o Cristo, e um pai só que é Deus, então, o que é? Esforço próprio, é auto-educação, observação do dever, obediência às leis de realização e de trabalho, venham trabalhar no Instituto Vida, quem não é voluntário ainda, quem está na internet, venham para cá, a gente aqui, uma casa novinha, só tem cinco anos, é um bebezinho, o Éder e a Thelma estão indo embora venham nos ajudar, pelo amor de Deus, de sincero de aprender com o único mestre que é Jesus Cristo, quem se ilumina, olha a história da iluminação, cumpre a missão da luz sobre a terra e a luz não necessita de outros processos para revelar a verdade, senão de irradiar espontaneamente o tesouro de si mesmo, necessitamos encarar essa nova forma de amor a nós mesmos, consciente de que todo o bem conseguido por nós em proveito do próximo não é senão o bem de nossa própria alma, o que é que ele está dizendo? Olha, quer o bem para você, faça o bem ao próximo, em virtude da realidade de uma só lei que é a do amor e um só dispensador, entregador de bens, que é Deus. Então, ele conclui o item 351 do livro O Consolador. vou contar a história rapidamente do meditador, mas se quiserem eu encerro, pode contar? Aprender sobre a impassibilidade diante da opinião alia, que a gente sofre muito com a opinião dos outros. Então, conta-nos, André Luiz Peixinho, presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia, que tem várias historinhas, são quatro, eu só vou contar uma delas, que havia um jovem meditador, um rapaz que desde muito jovem se consagrou a meditação, a sua iluminação, a contemplação, a mãe divina, para eles também tem o caráter de mãe, a própria divindade, que é muito mais parecido do que realmente do que de próprio pai, apesar que Jesus falou que era pai, mas é um pai mãezão, não é? Um pai mãezão, assim, bem maravilhoso. E ali era o orgulho da cidade, todo mundo ficava feliz, olha que jovem lá na praça, meditando, ele de olhos fechados, meditando, posição de logo, mas aí uma jovem se a encantou, porque ele era muito bonito, se encantou por ele, olha o perigo, feiura é proteção espiritual. E essa menina, então, começou a tentar seduzi-lo e tal, e ele a tratando da mesma maneira que atendia todas as outras pessoas, com absoluta imparcialidade, tranquilo. E ela se sentiu rejeitada, pessoal, mulher rejeitada é problema para três encarnações, no mínimo. aí o exército inglês estava passando na Índia, ela viu um soldado, o soldado gostou dela, tiveram um relacionamento íntimo, ela engravidou, felizmente, não abortou. E o que que acontece? o exército vai embora, quando a família vê a menina grávida de quem é? Que é o pai? Ela disse, o jovem meditador. Aí foi aquele escândalo, ai que hipocrisia, esse rapaz está vendo que era só fingimento, fingindo lá que estava se iluminando, atacando as coitadas das meninas indefesas. Ele continuou com a mesma tranquilidade, imparcialidade. quando a criança nasceu, os pais pegaram a criança e levaram para lá, depois assim, só olhem, seu meditador, ele abriu os olhos, pois não, essa criança, essa filha, é sua, é, é sua filha, então é. e passou a cuidar da criança, agora tinha que ficar com o olho fechado e o olho na criança e algumas senhoras, mais por piedade da criança do que dele, ficavam ajudando a criar a criança, não é? E a criança foi crescendo e tal. Daqui a pouco passa o exército inglês de novo e aquele mesmo soldado, que era um homem íntegro, respeitava, os nossos irmãos ingleses têm essa fama, não é? Ele vai encontrar com elas e ela contar a história, mas você teve um filho meu, eu quero ver a minha filha, eu quero cuidar da minha filha, vamos, vamos, olha que exemplo de pai que hoje a gente não vê hoje, não é? Infelizmente, homens, rapazes, não cometam esse crime de abandonar as mães, abandonar os filhos, por isso que a gente tem tanta violência, por isso que a gente tem tanta criminalidade, tanta dependência química, é porque são crianças abandonadas, que não receberam o auto-amor, a disciplina também, que isso também é amor. Aí, vai lá agora a família pegar a criança de volta, chegavam lá os avós, já tudo apaixonado pela criança, não é? Seu jovem meditador, ele, pois não, está vendo essa criança? Já engatinhava, ela não é sua filha, não é minha filha, não, não é sua filha, então, não é. E levaram a criança. vocês conseguem ser como esse jovem meditador que já realmente conseguiu aprender a impassibilidade diante da opinião alheia? Não, a gente estaria sofrendo desesperado com isso. Então, fica a lição para o auto-amor trazida aqui do nosso querido André Luiz Pestino. E para a gente encerrar, lembrando então do nosso pai, talvez vocês estiverem aflitos, preocupadas, lembrem de Josué Soares Cardoso, num momento muito inspirado, ele vai trazer no livro Onde Está Deus? a poesia do mesmo título. Onde está Deus? pergunta o cientista. Ninguém o viu jamais. Quem ele é? Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente, não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança de quem afirma porque tem certeza. Eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza, contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito, escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa, contemplo Deus na mão que acaricia, escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando, no médium salvando também, prescindo Deus na dor que nos irmana, descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto da bondade, escuto Deus nos cânticos do crente, percebo Deus no sol, na liberdade e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus enfim por toda parte que tudo fala dos poderes seus, descubro Deus nas expressões da arte, no amor dos homens também sinto Deus. mas onde eu sinto Deus com mais beleza na sua mais sublime vibração não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. Então a gente devolve a palavra ao nosso querido Éder. Lembrar que quem tiver interesse tem alguém aqui que está na Casa Espírita pela primeira vez, alguém que não é espírita, tem alguém que não é espírita ainda? Ia ganhar um livrinho Nós, o Mundo Espiritual muito bom. Primeiro que eu li foi esse da Sarah Nuziainen. Pessoal, eu tenho um convite muito importante para vocês. Vou pedir que vocês foquem agora na câmera. Nosso querido Paulo Maia, presidente da Federação Espírita UDF. Olá, querido amigo e colaborador do bem. Olá, querido amigo e colaborador do bem. Estamos de volta com mais uma edição do nosso Congresso Espírita do Distrito Federal. É nosso quarto congresso com a temática o bem e o mal e seus efeitos na sociedade, propomos uma profunda reflexão neste momento convulsivo em que vivemos. Mais uma oportunidade de reunirmos a família do bem na capital do país, vibrando em harmonia com Jesus, envolvendo nossas instituições e toda a sociedade. Venha participar conosco, traga a sua família, teremos atividades para adultos, jovens e crianças, teatro, oficinas, palestras, debates e muito mais. O mal é necessário? Faz parte de nós? O bem prevalecerá? Venha conosco! Então vai ser de 20 a 22 de abril de 2008, lá no Centro Internacional de Convenções do Brasil, o Cibre, e vocês estão todos convidados, as inscrições podem ser feitas pelo site, teremos 12 palestrantes e artistas conosco, e o site é fedef.org.br, você faz lá sua inscrição, também se não puder pagar, tem lá o camposinho de pedir uma cortesia para você participar também gratuitamente, tá certo? E aí você faz a sua solicitação e comprando antecipadamente, além de ser mais barato, você ajuda a nossa querida federação a ter mais recursos para divulgar o congresso e que as pessoas não espíritas possam conhecer também essa doutrina a que devo a minha vida e certamente muito de vocês. Tá bom. Você sabe se tem como pagar no cartão parcelado? Sim. Pode pagar no cartão de crédito, no pago de seguro, boleto, pode fazer pelo site ou lá na Comunhão Espírita de Brasília, na 604 Sul, vocês também podem fazer presencialmente se quiserem fazer a inscrição, tá? Mas pelo site tem todas as informações, todos os palestrantes, a programação e também você pode fazer a inscrição pelo próprio site, tá? Inclusive com cartão de crédito. e aí e aí E aí